Música Brincar aqui na vida é coisa séria. Sério é no sentido de ser espaço. O espaço do brincar aqui na vila é zelado, com muito, muito cuidado. Brincando a gente é o que a gente é e a gente experimenta aquilo que a gente vai ser. Então quando a gente está numa brincadeira, eu vou aprender a principalmente conviver. Pode jogar? Pode! Pode jogar? Pode jogar! Pode jogar! Corre com tia de noite de dia comendo farinha na casa da tia. Corre se for na casa da boa, lentinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração, pode jogar ou pode? Ninguém vai olhar não. Faz uma roda, pega um objeto, mas mais provável um lenço. Por causa que na hora que se coloca no chão, não fazia muito barulho. O grupo canta, aí a pessoa tem que colocar atrás das costas da outra pessoa. Corre com tia de noite de dia comendo farinha na casa da tia. Corre se for na casa da boa, lentinho na mão caiu no chão. Volta a bonita do meu coração. Pode jogar? Pode! Quem vai olhar? Não! Depois que coloca o lenço atrás da pessoa, a pessoa que está com o lenço, pega o lenço, corre em volta da roda para pegar a outra pessoa. Não, gente, a pessoa que está com o lenço. Joga as pedrinhas no chão e começa a jogar primeiro de um. Depois, se passar de um, vai na de dois, ou de três, ou de quatro, até a de cinco. Na minha casa, tudo foi passando geração e geração. Minha avó ensinou minha mãe, minha mãe ensinou meu irmão, minha irmã me ensinou. E assim eu vou ensinar o meu filho. É uma brincadeira de origem grega, da Grécia, antiga, né? Dizem que ela era jogada com ossinhos de carneiro, que era uma forma de consultar os deuses, tirar a sorte. A pessoa tem que segurar todas as pedras na mão e soltar no chão. Pega uma e essa é lançada para o alto e, enquanto eu lanço, eu tenho que recolher a que está no chão e ainda conseguir aparar a que foi lançada. Aí isso se repete, recolhendo de uma a uma, depois de duas a duas, de três a três, de quatro a quatro. Essa é a regra básica. Essa é a regra básica. Pega uma e 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 essa regra básica. a ver com alegria, com felicidade.